A campanha Junho Violeta faz um alerta contra o hábito de coçar os olhos, que pode levar a uma doença grave da córnea, o ceratocone. No Minuto Hospital de Olhos de hoje, o Dr. Peter Ferencz explica mais sobre o perigo desse hábito. O hábito de coçar os olhos facilita o surgimento de infecções e a entrada de germes e vírus. Além disso, a coceira ocular intensa e contínua pode desenvolver o ceratocone, uma doença ocular que afeta o formato e a espessura da córnea, provocando distorções na visão. No início, a pessoa pode não apresentar nenhum sintoma. Por isso, manter o check-up ocular em dia é muito importante para realizar o diagnóstico precoce e conter a progressão da doença. Obrigada, doutor. Esse foi o Minuto Hospital de Olhos de hoje.